Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez é um vídeo de tutorial galera Que vocês me pediram muito um vídeo de como instalar os modpacks aqui do canal Então eu resolvi fazer esse vídeo pra ensinar a vocês como instalar os modpacks do canal E muita gente que fala que não sabe, então aqui eu resolvi ensinar pra vocês Vamos aprender, vamos aprender que vai ser super simples, é super super simples Galera, então vamos começar então Eu já vim aqui no meu canal, Giovanni Marini, se inscreve lá E peguei aqui esse vídeo aqui, ó, de 24 mil visualizações E quero baixar esse modpack, achei chique, achei bonito, achei belo, não cantor E eu gostei desse modpack, então eu quero baixar O que eu vou fazer galera pra baixar? A gente vem mostrar mais aqui e vai vir aqui em download da .minecraft Vem aqui na download da .minecraft Vai ligar, vai ligar, vai clicar aqui e vai vir direto para o Mediafire Que é um site que eu gosto da upload em arquivo E vai clicar em download Se não funfar, clica em download de novo Vai abrir, isso aqui em vocês não vai aparecer Porque eu uso um gerenciador de arquivos Vai aparecer já aqui embaixo direto Então vai baixar, eu já tenho baixado Porque eu sou Ana Maria Braga A gente já tem aqui a metade da receita pronta Eu tenho aqui o modpack baixado E aqui tá aqui a .minecraft E o como instalar que ninguém lê, né Eu acho que ninguém lê, mas tudo bem Eu vou aqui descompactar o arquivo Eu jogo só pra fora aqui, na minha área de trabalho Ó, falei em espanhol, chique, né E tá aqui a minha .minecraft Que a gente vai ter que colocar lá na .minecraft Agora, Giovanni, como que eu entro na .minecraft, Giovanni? É super simples, é super easy Eu vou dar aqui, ó Tecla do Windows mais R E digitar porcentagem, app data porcentagem E dar ok Ou dar enter E a gente vai tá aqui no roaming E aqui vai tá a .minecraft Se você já ligou o Minecraft alguma vez na sua vida Vai tá a .minecraft aqui Essa aqui é a .minecraft Que é do outro modpack, do 1.7.10 Já tava pronto E eu vou ter que trocar, né Eu tenho que trocar a modpack Minha pasta .minecraft Pela que eu baixei aqui do Gigi Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar essa aqui Se você tiver mundos Print dessas coisas Você pode tirar essas pastas daqui, ó Essa aqui, saves Você pode tirar Você vai tirar os mundos Essa aqui, os seus mundos ficam nessa pasta Essa aqui, ó Screenshots Fica as suas prints, tá vendo? Se você quiser guardar isso aqui Você pode só tirar essas duas pastas Você tem pra guardar Eu vou agora deletar a minha .minecraft Ó Apertei delete Delete Eita porra, quase derrubei água aqui Apertei delete E vou colocar a pasta que eu peguei do Giovanni E vou jogar aqui Agora você tem aqui a minha pasta .minecraft Playfertinha Play, ó Play Playfertinha Pra você poder jogar o modpack Agora você tem que iniciar o modpack Eu estou usando aqui o X de Nima Launcher Que é um Launcher pirata De Minecraft Desculpa, eu não tenho dinheiro pra comprar Minecraft no momento Então a gente vai usar o X de Nima mesmo Eu vou dar dois cliques no X de Nima Ele já vai iniciar aqui minha .minecraft Com meu nome, né? Porque é minha .minecraft Você pode trocar Eu aqui agora vou personalizar o Joãozinho Gameplays Gameplays 120, 20, 22 11 Esse eu sou eu, Joãozinho Gameplays E já tá aqui, galera Pronto Resolvito Resolvito Tá aqui no meu profile E aqui tá rodando a 1.12.2 Forge 14, 23, 5, 28, 54 Vou dar Play e vai começar a rodar o modpack Olha que legal, galera Uhul Bacana Cheiroso E agora eu volto Lá quando tiver o Minecraft Rodando já, ok? Galera, voltei aqui Com essa música depressiva do Minecraft A gente já tá funcionando o modpack Só que eu vou diminuir a música, né? Diminuir tudo Sou agressivo E já tá rodando, galera Com 50 mods Na versão 1.12.2 Vocês viram? É só trocar a .minecraft Eu dei aqui toda a situação Vou criar um mundo aqui Vou botar aqui no survival mesmo E vamos criar um mundinho aqui, galera Gente, é simples É super easy É super fácil Esse aqui é o modpack facíssimo Você usa esse modo Pra instalar todos os modpacks Que eu fiz da 1.12.2 Que é a pasta .minecraft completa E eu vou ensinar agora Como você vai instalar O da 1.7.10 Que é o daqui a pouco Que eu vou Que é o último que eu lancei Que é bem leve Você roda com os gigarrãos E é bem simples Só vamos dar uma olhadinha aqui Uau, vai rodar o modpack Veio, rodou já Você já tá no mundo de minsteraft E agora você pode jogar Minecraft Com os mods, galera É simples Você não tem que instalar nada Além de baixar O modpack que eu deixei Disponibilizádico E além de você fazer isso Eu já te passei Um launcher de Minecraft De graça pra vocês É o Gigi Nima aí, gente Eles não tão Me dando nada Pra divulgar eles Mas acho que eles nem precisam Porque todo mundo Já usou o Gigi Nima alguma vez Já teve youtubers Já usou eu, exemplos Então agora vocês tem aí O modpack rodando de graça Agora vamos pro outro modpack O da 1.7.10 Pra vocês entenderem Como funciona Com só a pasta mods 3 segundinhos Galera, eu tô aqui agora No modpack Modpack leve Para PC fraco 1.7.10 Traço 40 Mods Magia Tecnologia Aventura Review Completo Que eu não dei like Mas eu vou dar agora Galera, esse modpack É o que eu chamo de Modpack leve pack Super fofo pack 2000 E ele também Como vocês pediram pra mim Várias vezes Que era só deixar a pasta mods Então esse aqui Eu resolvi só deixar a pasta mods E eu vou ensinar pra vocês Como vocês instalam Primeiro galera Como a gente tem só a pasta mods Então você não vai usar A .minecraft Você não vai substituir o minecraft Você pode usar essa mesma aqui Essa O que a gente vai fazer aqui primeiramente A gente tem que rodar o minecraft Na versão 1.7.10 A gente vai abrir aqui A gente vai abrir aqui o nosso launcher Eu, o Seginima Sou agora Eu vou trocar Eu não sou mais jãozinho Gameplays Agora eu sou a Raicinha Gamer 2010 20 22 Raicinha Gamer 2010 20 22 Tá rodando na versão 1.12.2 Do Forge Não é essa que a gente quer A gente vai vir em Edit Profile Vai Deixa eu botar aqui Mais no meio Isso aqui A gente vai trocar Aqui fofos e fofas Para 1.7.10 Aqui ó A gente tem que rodar Sem mod nenhum Primeiramente Vamos dar um place Vai rodar Vai fazer o tchaca tchaca Laca tchaca E vai rodar certinho Bonitinho Fofo Para a gente poder Ele baixar os arquivos Da 1.7.10 Enquanto meu 1.7.10 Está sendo baixado Para rodar A gente vai ter que baixar Uma coisa antes Que é o Forge 1.7.10 Como que é o Forge? O que é o Forge? Eu vou explicar para vocês agora O Forge a gente vai vir aqui Para escrever Forge.7.10 Eu uso A gente vai clicar no primeiro link E eu uso sempre Esse Forge aqui ó O Recomendado 10.13 4.1.5.5.8 O que você vai fazer Para baixar esse Forge? O que é o Forge? O Forge Ele é uma ferramenta Para a gente poder Instalar e rodar mods Simples Você vai vir aqui Nesse aqui ó O Recomendado E vai clicar em Installer Installer Vai abrir aqui Mais um Downloads Vai esperar 5 segundinhos Aqui em cima Eita Selecionei foi tudo Vai esperar 5 segundinhos Aqui em cima E vai dar skips E vai estar aqui O seu Forge baixando Aqui o Minecraft já abriu Tá aqui na versão 1.7.10 Sem nada Sem mod Só da Kit Game Beleza Ó Isso aqui é mentira É falsidade Porque é um Porque é um arquivo Java Java ele é uma É uma linguagem de programação E tal Mas não vai danificar em nada não Relaxa A gente vai fazer o que? Baixou aqui O nosso Forge A gente vai dar um clique no Forge Pode ser por aqui E vai clicar aqui em Install Client Install Client Deu ok no Install Client Vai começar a instalar Demora Pode ser que sim Pode ser que não Pode ser Instalou Instalou certinho Deu ok Deu ok gente A gente vai ter aqui agora Na nossa pasta Na nossa Na nossa XGNM Launcher Vamos ver aqui no XGNM Launcher No XGNM Launcher A gente vai ter aqui No Edit Profile Vai clicar no Edit Profile A versão Aqui embaixo na verdade Um Forge 1.7.10 10 13 4 5 8 8 5 10 Entender Essa aqui é a versão do Forge Se eu na Play Não vai ter os mods Porque os mods Que a gente tá na nossa pasta mods Aqui da .minecraft Eles estão na versão 1.12 Então eles não vão rodar na 1.7 A gente tem que colocar os mods Que a gente baixou Dado o Modpack Fofo Capsules Fofo Pack Super 2000 Que que a gente vai fazer? A gente vai selecionar Todos esses mods E vai dar Ctrl X Dando Ctrl X A gente vai selecionar Todos eles Pra poder passar pra outra pasta E vai criar uma pasta aqui dentro Essa pasta A gente vai chamar de Modpack 1.2.2 Pode ser Se você já tiver esse modpack E vai colocar os mods Aqui dentro Agora Não vai rodar esses mods Se eu colocar aqui no Forge 1.7 1.2.2 Esse aqui Não vai rodar Por quê? Porque os mods Não tem mais nenhum mod Naquela pasta Não tem nenhum Nenhum mod Nessa pasta aqui Tá vazio Então a gente agora Pode colocar os mods Da 1.7.10 Vamos aqui na pasta mods E vai abrir essa pasta mods Certinho Seleciona tudo Tudinho E taca aqui Taca aqui na pasta mods Da sua .minecraft Lembrando que Pra abrir a .minecraft É Tecla do Windows Mais R Ó Tecla de mais R Escreve A porcentagem A propriedade da porcentagem E dá ok Você vai abrir a roaming Que vai estar lá .minecraft Tá aqui todos os mods Do nosso super pack Fufu pack 2000 Tá na 1.7.10 A gente vai vir aqui Na gente profile Igual eu falei Caso você não tenha feito ainda Troca a versão Para 1.7.10 Forge Ok Troca a versão E pode só dar play Uma diquinha pra vocês Que é como Alocar RAM É aqui galera Você vai ativar Esse Java Java MN Argumentos E vai trocar aqui O número da RAM Eu tô usando 10 RAM Do Minecraft Porque eu uso bastante Pra não poder travar Tanto e tal E é porque Meu computador aguenta Se você não Se você não tiver Essa quantidade de RAM E você por exemplo Ah eu tenho Um computador de 8 RAM Quero alocar Sei lá 6 RAM pro meu Minecraft Você pode botar E trocar por 6 aí O Minecraft normalmente Ele vem com 1 Ou ele vem com 200 e poucos mega Você tem que trocar aqui Tá É só isso mesmo Vou colocar Save Profile Dá play E agora a gente vai Começar a rodar O Fofo Pack 2000 Super simples também Esse aqui Você não precisa Deletar a .minecraft Nem nada Porque só tem A pasta mods Aí vocês decidem Nos comentários Se vocês querem Que eu coloque A .minecraft Ou só a pasta mods No 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 Na descrição Pra vocês Baixar o download Nos futuros modpacks Lembrando que tem Modpacks Que é necessário Eu colocar A pasta Minecraft inteira Porque Eu mudo algumas coisas Pra alguns mods Poderem fazer compatibilidade Com outros Tá Eu tá baixando ali Certinho E eu volto Quando começar a rodar No Minecraft E pronto galera Já tá aqui rodando Bonitinho Fofo Olha aqui O nosso Minecraft 1.7.10 Com 68 mods E com Optifine Que é o modpack Do Fofo Pack 2000 Da 1.7.10 Leve Aqui também o mundo Do outro Que tá rodando Com o outro modpack Você não entra Não entra em mundos Que tá rodando Com o outro modpack Porque senão Pode dar problema Eu vou criar outro Ali era a casa Da Maria Eu vou colocar aqui Anitas Parifacial Porque não pode colocar o N A gente coloca o N Então o que a gente Queria é o mundo Entra em mundo Gente essa versão Ela tem alguns erros Em chunks Muita gente falou pra mim Eu conferi Tem alguns erros sim Mas é normal Galera Desculpa Não tenho o que fazer É da versão A versão é um pouco antiga Então não tenho o que fazer Mas a versão é boa Pra quem tem PC mais leve Eu amava jogar nessa versão Quando eu usava meu Meu sadbook né Que não é nem notebook É um triste book E aqui tá fofo gente Olha que legal Muito bom E esse aqui É o modpack já rodando Certinho Ai eu não tô conseguindo Não dar certinho Tá o modpack rodando aqui Certinho Posso abrir aqui Tá todas as abas Certinho As abinhas Certinho E aqui já ensinei pra vocês Como instalar todos os modpacks Do canal O outro né O mais pesadão Primeiro que eu fiz É a mesma situação do primeiro Mas ele é obrigatório Pra você trocar Ponto Minecraft Tá E é isso galera Deixa eu Espero que tenham gostado Do vídeo E não esquece de conferir Os outros vídeos do canal Eu não postei vídeo Semana passada Porque eu fiquei ocupado Mas essa semana Vai ter uns 3 vídeos Eu acho que vou postar Um vídeo também De como instalar mods Pra quem quiser saber E vai ter esse vídeo aqui De modpack O de mods E mais um Que eu tô pensando Que vai ser um mod Showcase Provavelmente Espero que tenham gostado galera E é isso galera Se inscrever aí no canal E tchau Meninas Meninas Bijocas Bijocas É só isso mesmo Eu não sei o que falar Ah eu não sei o que falar Tchau pra vocês galera Tchau 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 Tchau.